Olá, um excelente final de semana pra você. É um prazer ter a sua companhia. É agora que você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo agro. É hora de AgroRecord. Hoje você vai ver que agricultor investe em tecnologia para aumentar a produção de sorgo. Dejetos de peixes são usados para melhorar a produção de alface. Por causa da crise criada pela pandemia, produtor reduz a área plantada de milho. Melhoramento genético bovino se tornou fundamental para aumentar a produção de leite. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Estamos no período de safrinha. E uma das culturas desta época é o sorgo, um grão bastante utilizado na alimentação animal. Nós encontramos lá em Anápolis um produtor que cultiva esse grão há 22 anos e que investiu na tecnologia para ter uma plantação padronizada. É bom ver uma lavoura verdinha, sim. Esse sorgo é da variedade granífero e o cultivo deste grão vem crescendo no Brasil. Principalmente no período da safrinha. O cereal é o quinto mais produzido em todo o mundo. Atrás apenas de trigo, arroz, milho e cevada. O sorgo é um grão muito utilizado na alimentação animal. E a gente percebe que ele é cultivado geralmente no período da safrinha, aonde as chuvas diminuem. Por quê? De acordo com os produtores, com técnicos, a planta, o sorgo não precisa muito de água, não precisa muito de umidade. A gente vê que a terra está seca, mas a plantação está verdinha. O seu Ivan, ele planta sorgo grãos há 22 anos. Nessa área que a gente está aqui, antes tinha soja. Agora já veio o sorgo safrinha. Seu Ivan, qual é a rentabilidade de hoje do sorgo? Como está o mercado? O mercado esse ano está promissor, porque em termos de sorgo e milho, a demanda está apertada. Está precisando de muita mercadoria. Então, com certeza, teremos preços remuneradores. O senhor, geralmente, só tira a soja lá pelo mês de março e já vem com o sorgo. Por que demorou mais plantar esse ano? É, geralmente, a gente entra com a soja em meados de outubro. Só que esse ano não conseguimos. Nós fomos implantar já em meados de novembro. Então, a gente já saiu perdendo essa janela, porque a chuva chegou tarde. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou neste mês o levantamento da safra, que estima a produção de 25,7 milhões de toneladas de grãos em Goiás, na safra 2019-2020. O número representa aumento de 4,5% em relação à safra anterior no estado, colocando Goiás como o quarto maior produtor do país. Esse levantamento inclui soja, feijão, milho, arroz e sorco. Já a estimativa da Conab, só considerando o sorgo, a produção pode chegar a cerca de 1 milhão de toneladas, um aumento de 4%. Por isso, Goiás ocupa o primeiro lugar em produção no ranking nacional. E para estar ocupando destaque no cenário nacional, é preciso de investimentos. A tecnologia está cada vez mais presente no campo. O seu Ivan investiu num equipamento, uma espécie de GPS que controla o trator. Com isso, as linhas do sorgo são retinhas do início ao fim. Além disso, não há possibilidade de ter um plantio em plantas duplas. A rentabilidade lá no fim vai ser muito maior, já que o controle na hora do plantio faz toda a diferença na hora da colheita. Os tratores modernos hoje, eles têm um sistema de piloto automático. O operador não precisa, o direcionamento do trator é feito pelo próprio GPS do trator. Então, não tem nem interferência do operador. O operador só faz as manobras de cabeceira. Então, como é feito pelo GPS, sai exatamente reto. O seu Ivan plantou nesta safrinha mais de mil hectares de sorgo e está com boa expectativa de colheita. De 60 a 70 sacas de sorgo por hectare. Mas para ter boa produtividade, é preciso preocupar com as pragas que atacam a plantação. Essa lagartinha aqui, mas que ela causa um estrago, né? Exatamente. E se a gente conseguir pegar ela antes dela descer para o cartucho, é mais fácil. Mas nem sempre você consegue. Então, quando ela desce para dentro do cartucho, o controle é mais difícil, porque o produto para chegar nela tem muita dificuldade. E essa cobertura deve ser feita em breve agora para evitar? Em breve. No máximo uma semana vai ser aplicado o herbicida e o inseticida para essa lagarta. O seu Ivan disse também que o produtor, ele já trabalha com contratos. Ou seja, quando a lavoura produzir, quando começar a colher, já tem o comprador. Por quê? Está faltando hoje sorgo no mercado? Como é que é essa segurança para o produtor rural? O mercado hoje sorgo, praticamente mercado físico mesmo, não está tendo. Não tem mercadoria disponível. Então, com essa expectativa, às vezes não é 100%, mas às vezes a gente já trava uma venda no mercado futuro para uma empresa que vai precisar, acerta preço e quantidade e, na época, colhe, entrega e recebe. Agricultores familiares de Goiás devem receber recursos do governo. O governo federal liberou esta semana 500 milhões que serão usados para a compra de alimentos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o OPAA. A expectativa é que parte desse recurso chegue aos municípios goianos. A Secretaria de Agricultura de Goiás participou de reunião com o Ministério da Agricultura para a liberação do recurso. Por meio do programa, agricultores, cooperativas e associações vendem seus produtos para órgãos públicos. Os alimentos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar, a rede sócio-assistencial e a rede pública de ensino. As chuvas das últimas semanas prejudicaram a durabilidade de vários produtos nas lavouras, o que aumenta os preços deles no mercado. E essa alta já chegou na SEASA de Goiânia. Com os preços nas alturas, uma guerra vem sendo travada na SEASA de Goiânia, mas no bom sentido. Compradores e vendedores frente a frente tentando chegar num acordo para todo mundo sair ganhando. O valor da caixa de 12 quilos do pimentão, que saltou de 30 para 45 reais, fez Galvão pechinchar, para evitar repassar o reajuste para o consumidor final. Além de eu vender bastante, de a gente ter uma demanda boa, eu procuro levar sempre as verduras frescas para todos os dias, né, para atender melhor a clientela. Por isso eu passo a semana toda aqui? Passo a semana inteira aqui, já há mais de 20 anos. A negociação foi difícil? Não, foi boa. Sempre com ele já é um produtor que me atende bem, então sempre com ele a negociação é boa. Você sempre vem com a lista, né? Eu sempre com a minha listinha aqui e minha companheira de trabalho. Galvão saiu da banca com um desconto de 5 reais. Parece pouco, mas assim vai conseguir manter o valor do quilo do produto no supermercado dele. O Silvio garante que para vender ultimamente, não tem como fugir dos descontos. O cliente chega, a gente já tem uns clientes, né, já chega, a gente negocia e acaba cedendo um pouquinho para vender a mercadoria, porque a mercadoria é perecível, né, a gente traz, tem que vender, né. As surpresas na Seasa não param. Em alguns casos, os produtos chegaram a dobrar de valor. Um exemplo é o chuchu. Na primeira semana de abril, a caixa com 22 quilos passou de 20 para 40 reais. O pepino comum é um dos grandes vilões. No mesmo período, subiu de 25 para 70 reais a caixa, também com 22 quilos. E para assustar todo mundo, o valor da caixa de 14 quilos do quiabo passou de 40 para 90 reais. Mas será que para tudo isso tem uma explicação? A previsão da direção da Seasa é que essa oscilação de preços de alguns produtos deve permanecer em alta pelos próximos 60 dias. Mas quem frequenta a central de abastecimento tem algumas opções para ganhar o cliente e baratear o preço na venda no varejo. Um exemplo positivo é o tomate, que vira e mexe, vem andando na contramão. Teve queda de 20 e até 75 reais a caixa com 22 quilos. Depende da aparência do fruto. O Neilton explicou para a gente que pequenos detalhes fazem o preço despencar. A qualidade tem a diferença de preço, como eu disse. Esse aqui, por ser uma mercadoria com uma qualidade maior, uma qualidade melhor, o preço dele é diferente. Esse aqui tem uma qualidade inferior, o preço é diferente para menos. No caso da banca do Neilton, o preço no varejo, com lucro de 40%, no quilo do tomate, que vai para as feiras e supermercados, é de 3,63 reais. Já o de segunda linha, acredite, não passa de 1 real e 13 centavos. Na Ceasa, encontramos também o Antônio Carlos vendendo as últimas caixas de quiabo. Mas não é aquele de 90 reais a caixa não, viu? É esse aí, que sai por 40 reais. E o preço aqui também tem a ver com a aparência do produto. O quiabo de primeira é porque eles pedem muito para empacotar, fazer embalar, fazer bandeja. É mais fácil vender também, o pessoal escolhe o melhor. Quer levar o melhor, leva o de primeira. Esse que é o segundo, a gente tira ele do meio do primeiro para mandar para as cozinhas, para o industrial, restaurante. Aí vende com preço mais em conta. Os legumes, as verduras em si, tem como você fazer a troca sem perder os nutrientes. Porque em outro produto pode-se ter os mesmos nutrientes que tem naquele outro que você estava procurando. A abobrinha que é verde, nós podemos substituir por outros produtos também nessa coloração. Ela é verde por fora, por dentro é branquinha. Então você pode substituir por outros alimentos. Nós temos a abóbora cabutiá, que tem a abobrinha, mas a abóbora cabutiá você pode também fazer a substituição pelo couve, pela couve, pelo brócolis, pelas folhas verdes. Também é uma boa alternativa. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Nesse período de pandemias, as lives viraram moda. E como são um ótimo canal de aproximação, o Senar Goiás também entrou nessa tendência para manter o produtor rural atualizado sobre o mercado. Para batermos um papo a respeito disso, nós recebemos o Ivan Lucas. Ele é coordenador de marketing do Senar Goiás. Ivan, muito bem-vindo. Conta para a gente como é que essas lives são pensadas e que tipo de informações elas levam para os nossos produtores. Olá, Juliana. Tudo bem? Bom, o Sistema FAEG Senar, desde sempre, fez bastante eventos na Casa do Produtor Rural, focado no campo, a esse público. E com a pandemia, com o decreto do isolamento social, a gente precisou se adaptar. E a nova forma que a gente encontrou foi justamente de pensar novas tentativas de falar com esse produtor e comunicar a ele o conhecimento e o conteúdo de qualidade que a gente leva. Então, por isso, a gente pensou essas lives, fizemos a primeira e tivemos bons resultados também e a gente continuou fazendo. Nós já fizemos lives que abordamos temas de mercado de soja e milho, frutas, pecuária de corte, pecuária de leite. Fizemos sobre o mercado de insumos também, fizemos lives com temas políticos. São todos temas que influenciam na vida do produtor rural também. Como é que esse produtor pode assistir a essas lives? Bom, nós estamos transmitindo, Ju, todas essas lives através dos nossos canais de comunicação do Sistema FAEG. Pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Por todos esses canais, a gente consegue acessar, o produtor consegue acessar essas lives. E se ele perder alguma live, a gente consegue disponibilizar isso através do YouTube. Então, ele pode acessar todas as lives que nós já tivemos através do YouTube. Então, não perde nunca, né? Não perde nunca. Está tudo disponível. Você está chamado já para essa semana? Parece que tem até live de receita, é verdade? Tem, é verdade. Conta para a gente. A partir dessa semana, a gente tem algumas novidades, né? Nós já fizemos algumas lives de receitas do campo. E nessa próxima segunda, a gente faz uma nova receita do campo, com uma receita muito campeã do festival que a gente tem, que é uma panceta de porco, né? Vai ser no dia 4, às 11 horas, através desses canais que nós citamos. E a gente tem lives específicas de crédito rural nessa semana, uma live que vai falar da EMP do Agro e live específica do mercado de leite também. Certo. É preciso se adequar, né, Enfim? É importante se adaptar. É o momento de se adequar, se adaptar, até para não perder essa proximidade que o Senar tem com esses nossos produtores que precisam tanto desse apoio de vocês, né? Perfeito. Nós precisamos nos reinventar, né? É um tempo da gente se reinventar e as lives é uma dessas formas. A gente tem outras formas também. Muito obrigada pela sua presença e pelas informações tão positivas, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado a você. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo, a Cidade. Ainda hoje, pecuaristas investem em inseminação artificial de bovinos para aumentar a lucratividade na produção de leite. E já no próximo bloco, dejetos de peixe são usados para melhorar a produção de alface. É já já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só, em Rio Verde, pesquisadores do Instituto Federal Goiano criaram um projeto integrado usando dejetos de peixes para melhorar a produção de alface. Essa turma de doutores do Instituto Federal Goiano pesquisou, aprofundou no conhecimento e agora apresenta os resultados desse projeto que une criação de peixe com o cultivo e produção de plantas. Nesse caso, o experimento foi com alface. A gente selecionou uma cultivar de alface que é recomendada para a nossa região, que leva em consideração alguns aspectos climáticos. E a partir disso, a gente pegou essa semente, fez um berçário, então a produção começou daí, do berçário. Então no berçário a gente utilizou solução nutritiva para que essa planta chegasse até um tamanho adequado para depois passar para o sistema de aquaponia. Após 60 dias, é possível ver o resultado do sistema integrado, experimento inédito e que passa por todo um processo antes do resultado final. Tudo começa aqui, é um sistema de produção integrada de peixe e plantas, sustentável. Aqui nós temos a caixa onde ficam os peixes, são alimentados aqui, varia de 5 a 2 vezes por dia, nessa fase inicial eles vão comer 4 vezes por dia. Nós temos aqui um sistema de saída de água, a água sai por baixo, a água de pior qualidade do tanque, ela é embaixo. Nós temos um oxigenador também, para poder suprir essa quantidade de oxigênio dos peixes. A água saindo por baixo, ela vem para um decantador, esse decantador, ele não tem nada aqui dentro, é para poder decantar os resíduos sólidos. Esse decantador é limpo de tempo em tempo, de acordo com a qualidade da água, o teor de nitrito e amônia. E aqui nós temos um biofiltro, onde é colocada argila expandida para colonização de bactérias. Essas bactérias, elas vão tirar o nitrogênio da água aí, tá? Então, aí essa água, ela é bombeada, aqui dentro também tem uma bomba, ela bombeia 2 a 3 mil litros por hora, lá para o sistema. Onde nós temos aqui vários microtubos, em cada calha aqui ela tem uns microtubos. E esses microtubos vão estar fazendo a passagem da água para os peixes aqui. Nesse espaço, o doutor Roniel apresenta a diferença entre as alfaces. Nesse momento, é feita a análise para identificar por que uma está mais colorida do que a outra. Aqui podemos ver um contraste entre os dois tratamentos diferentes, que tem densidade de peixe diferente. Podemos ver plantas com coloração mais albina, mais amarelada, enquanto aqui plantas com coloração mais verde. Ou seja, essas plantas aqui têm um vigor fisiológico superior a essas plantas. Então, a gente está fazendo um estudo aprofundado em fisiologia vegetal, para entender esse modelo e conseguir otimizar a produção nesse sistema. O foco do projeto é mostrar que é possível, por meio do sistema social, agregar baixo custo e atender a agricultura familiar. As alfaces produzidas aqui estão sendo doadas a instituições do município. E os peixes usados no experimento, provavelmente, devem ter o mesmo destino. Esse projeto conta com o apoio do programa de núcleos emergentes, o PRONEM, FAPEG e CNPq. Nós recebemos imagens que foram enviadas pelo telespectador do AgroRecord, o Fernando Ribeiro. Ele mora no setor Eldorado, em Goiânia, mas está passando esse período de quarentena na fazenda Monzodó, em Itaguaru. E está aproveitando a tranquilidade da roça, o ar puro. Olha só que bacana. Muito obrigada, Fernando, pelo vídeo. Olha o barulhinho. Ó, que sossego, coisa boa. Gente, no próximo domingo é Dia das Mães. E se você quer mandar uma mensagem para a sua mamãe, que é produtora rural, mora na roça, mande aqui para a gente no nosso WhatsApp, que nós vamos fazer uma homenagem para essas mães aqui, tá? Pode mandar agora, ó. Bora acompanhar o nosso mercado aqui, ver a cotação da semana, o preço do feijão. Preço médio semanal, saca de 60 quilos. Cristalina, R$ 240,00. Goiânia, R$ 270,00. A variação da semana aqui é negativa, em 10,51%. A gente acompanha também o preço da soja, preço médio semanal, a saca de 60 quilos. Também em Itumbiara, R$ 82,66. A Creúna, R$ 84,83. Aqui a variação da semana é positiva, em 1,99%. A gente acompanha também o preço da rouba do boi, à vista, em R$ 175,50. Em Mineiros, em Palmeiras de Goiás, R$ 179,89. Aqui a variação da semana é positiva, em 0,08%. E a colheita do amendoim já começou, e essa safra, gente, deve bater recorde, viu? A pandemia do coronavírus está mudando alguns hábitos nas lavouras. E produtores estão se preparando para evitar prejuízos. É muito amendoim esperado para esta safra. Mais de 516 mil toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Boa parte desse volume é processada nesta cooperativa de Jaboticabal. Uma safra que promete ser recorde. E quando a gente compara com o ano anterior, que foi totalmente oposto dessa safra, onde faltou chuva, e quando não precisava da chuva, que era colheita, ela veio. Então, você teve dois pontos que o clima não contribuiu conosco no ano passado. Esse não. Nós tivemos o oposto, e aí existe uma expectativa de cerca de 20% a mais de produção, mais puxado pela produtividade do que pelo aumento de área. A colheita está na metade do caminho, mas a ameaça do coronavírus assombra os produtores. A pandemia, que paralisou a economia mundial, pode afetar a cadeia do amendoim e trazer prejuízos ainda não estimados. Por enquanto, o volume de produção e o cronograma de entregas, incluindo importação e exportação, não foram afetados, segundo a cooperativa. A produção de amendoim tem outra vantagem frente aos efeitos da pandemia, que podem durar alguns meses. O produto pode ser comercializado até janeiro do ano que vem. Isso significa concentrar a dinâmica de mercado no segundo semestre. Até o momento, no campo, vida normal com alguns cuidados. Já no ambiente interno de trabalho, as mudanças já chegaram. Seguindo aquele protocolo, tentando ter uma nova disciplina, o desafio de um latino ou de latinos se comprometarem sem se darem as mãos é algo desafiador, mas que merece um novo esforço nosso e junto com a sociedade brasileira, no sentido de dar nossa contribuição para esse momento tão incerto em relação ao futuro. E ainda hoje você vai ver que por causa da crise causada pelo coronavírus, o produtor de milho decide reduzir a área plantada. E já no próximo bloco, pecuaristas começam a vacinar o gado contra a febre aftosa. É já já, me espera aí. Estamos de volta com o AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. Olha, manter o rebanho vacinado e saudável é obrigação de todo pecuarista. E neste ano, a campanha contra a febre aftosa começou mais cedo. O AgroRecord foi até uma fazenda em Teresópolis para saber como os donos de rebanho estão se preparando neste ano. A gente veio até aqui, Teresópolis, na propriedade do Ricardo Iano. Ele é agropecuarista e já começou a vacinação contra a febre aftosa. Vão ser vacinados aqui cerca de mil e quinhentas cabeças, né, Ricardo? É uma programação que você já faz aí todo ano, porque sabe que chega essa época do ano mesmo, tem que vacinar, né? Sem dúvida nenhuma. A gente já está preparado, né, a única coisa que ocorreu foi essa antecipação que mudou a programação de manejo da fazenda em termos de movimentação. Caso a gente tivesse alguma movimentação para ser feita até o final de abril, já não pode ter acontecido agora. É a vacinação que está acontecendo normalmente, são mil e quinhentas cabeças, vocês vão vacinando aí. Todo ano já tem aquela preparação normal, né? É, sem dúvida nenhuma. A gente já está esperando, a gente entende que é necessário, a gente já faz outras vacinas, faz o vermífio, não só a aftosa. Aproveita para ver como é que está o gado, o manejo do gado. Então, eu acho que até é necessário a gente fechar o gado uma, duas vezes por ano. Isso, é importante que você falou que você aproveita o momento da vacinação contra a febre aftosa para fazer outro tipo de vacinação ou vermifugar também o animal. Aqui em Teresópolis não precisa para raiva, mas em outros 121 municípios do estado de Goiás precisa dessa vacinação. Então, nesse momento, o que é que você aproveita para fazer, além da vacina contra a febre aftosa? A gente faz o vermífio, faz uma vacina para os bezerros de carbuncle e também aproveita para fazer um controle de mosca do chifre, né? Já aplica um produto por um que espanta esses mosquitos. Faz tudo logo de uma vez. Já que vai fechar, né? E conta os animais, né? Aproveita para fazer uma série de situações que eu acho que é importante. Mas essa pandemia, esse momento que a gente vive hoje, para você mudou alguma coisa no seu trabalho aqui diário? Ué, traz uma incerteza do que vai acontecer para frente. A gente fica muito preocupado em termos de o que vai acontecer com a economia, como é que vão ser os negócios com outros países. Hoje a gente tem que entender que o Brasil é o principal exportador de carne do mundo e de outros produtos, né? Então, a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer com a economia da agora para frente, até mesmo para a gente nos programar para não errar. A gente está numa fase que não pode errar. Então, a gente tem que ficar bem atento. E isso trouxe uma certa indecisão do que a gente pode fazer para frente. Verdade. É um momento só de aguardar mesmo para ver o que vai acontecer. Agora, vamos aproveitar que está acontecendo a vacinação aqui para ver de perto como é que é feita essa vacinação. Olha, o gado já está sendo movimentado. Ele já estava fazendo o manejo do gado, passando aqui pelo tronco, que é essa estrutura aqui atrás de mim, e levando lá para o brete, que é a área onde eles são vacinados. Então, eles já estão sendo levados um a um para lá. Eu vou falar com a Paula Iano, ela é veterinária, quem estava fazendo essa vacina aí. Porque, Paula, tem todo um manejo também. Até para fazer essa vacina também, não é simplesmente vacinar o gado, né? Como é que vocês fazem para fazer esse trabalho de forma bem feita? Bom, inicialmente a gente busca fazer um planejamento de tudo que a gente precisa em questões de vacinas, a compra. A gente verifica se o nosso material está funcionando certinho, se a nossa estrutura está correta. Então, a partir do nosso planejamento, a gente senta, eu e meu pai, que é o produtor, a gente senta, conversa, vê quais são as melhores vacinas que a gente vai utilizar para os nossos animais. E, a partir disso, a gente começa a aplicação dos medicamentos, né? E vocês treinam as pessoas que trabalham aqui para vacinar? Sim, com certeza. A gente passa por um treinamento prévio, a gente explica certinho tudo que é feito. Eu que faço a vacinação, eu e meu pai, que a gente já faz há muitos anos, e o resto o pessoal já está bem, assim, eles praticam todos os dias, a gente passa muito gado aqui. Então, é um pessoal que já está bem acostumado com todo esse manejo. Hoje aqui vocês só estão vacinando contra a febre aftosa? Hoje a gente está fazendo a febre aftosa, as clostridioses, que são a outra vacina nossa, e a gente faz os vermífagos também, vermifugação. É importante falar que o animal, depois de vacinado, ele não simplesmente volta e pode ser transportado, talvez, né? Tem ainda um procedimento a seguir? Sim, como a gente está fazendo uma vacina, esses animais podem apresentar algum tipo de reação a essa vacina. Um animal ou outro apresenta uma febre. Então, é importante que a gente, assim, tenha o mínimo de estresse possível para esses animais, porque o estresse atrapalha na resposta imunológica desses animais. Então, a gente prefere soltar os animais após a vacinação completa, a gente solta água em abundância num pasto bom. A gente costuma fazer isso. Quantos dias? Essa vacinação pode ser, sim, uma observação de um dia para o outro, mas, assim, uma resposta imunológica já a longo prazo. Entendi. Vamos ali, então, um pouquinho, Paula? Vamos lá acompanhar? Eu queria que a gente mostrasse ali um pouquinho. E é bom a gente lembrar que a vacina, ela é obrigatória. A declaração pós também é obrigatória. Se não, paga até uma multa de 300 reais por propriedade não declarada. E tem até o dia 5 de junho para fazer essa declaração. Então, à medida que vocês vão vacinando, vocês já vão se preparando para esse outro processo da declaração também? Normalmente, um dia após o fim da vacina, a gente já faz essa declaração para que não tenha nenhuma dúvida, não tenha nenhum problema. E, se for o caso, a gente já corrige o problema que pode vir a acontecer. Rebanho imunizado, vocês ficam mais tranquilos, né? Com certeza, a gente fica mais tranquilo. A gente sabe que a chance de desenvolver uma doença é muito menor. Tem menos chance de ter surto, maior qualidade para os animais e menos prejuízo financeiro para o produtor. E vale lembrar também que alguns pecuaristas precisam vacinar o rebanho contra a raiva, viu? A vacinação contra a raiva dos herbívoros é obrigatória em 121 municípios de Goiás, que são considerados de alto risco para a doença. Além de bovinos e bubalinos, também devem ser vacinados caprinos, ovinos e equídeos. A vacinação também vai até o dia 31 de maio. E hoje, você já sabe, o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Olá, um ótimo domingo para você, curtindo aí com a família, ligadinho no AgroRecord e nas notícias do campo. Olha, é dia de você ficar em casa, se cuidar e também, claro, ficar ligadinho em toda a programação da Record TV Goiás. Veja o que a gente preparou para você. Às 11 horas, coladinho no AgroRecord, lá vem ele. Ele sempre fazendo graça, com todo mundo, odeia o Cris. E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior com um filme Bom Demais para começar a sua tarde. E logo depois do filme, o Rodrigo Faro chega com a Hora do Faro, com games, convidados, viagens inusitadas e histórias emocionantes para você e sua família curtir à vontade. Domingo, 3h15 da tarde. O que será que vai acontecer nesse palco? Todo mundo vai entrar na dança? Não, eu não, eu não, não dá. Então, dança gatinho, dança, Hora do Faro. O Domingo Espetacular vem especial com os assuntos que marcaram a semana. É o nosso Jornalismo Verdade, é conteúdo diversificado, qualificado para você. A história da Miss que foi vítima de abuso sexual enquanto pilotava uma moto. E o acusado é outro motociclista. Exclusivo. Os bastidores da Operação da Polícia Ambiental que pôs fim a um esquema que mantinha aves silvestres e raras em cativeiro. A polêmica festa de Gabriela Pugliese, a blogueira que teve Covid-19, furou a quarentena, perdeu fãs e vai amargar o maior prejuízo. É nesse Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá. E para fechar bem essa noite, se liga no Câmera Record, o programa que apresenta temas importantes para os brasileiros com um olhar que faz a diferença. Na era da informação, o conhecimento faz a diferença. Diferentes experiências surgem para se buscar o inexplorado e encontrar respostas para muitas das nossas perguntas. Câmera Record. É isso aí, é domingo. Fique em casa, fique com a família, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Não se esqueça que amanhã, às 6h30 da manhã, tem Balanço Geral Manhã. E às 7h45 eu chego com muito mais notícia no Goiás 1 Arte. Espero, hein? Até lá. Linda, dona Manuela Queiroz. Obrigada, Manu. Olha só, o setor da produção da cana-de-açúcar é muito forte e é responsável por empregar um grande número de pessoas. Por isso, há muita preocupação com a crise instalada pela pandemia do novo coronavírus. O estado de São Paulo é responsável por mais da metade da área colhida de cana-de-açúcar no Brasil. O índice de colheita mecanizada pulou de 33% para 96,5% já na safra passada. E as expectativas para essa eram bem otimistas. Até a chegada da pandemia, que mudou os planos de todas as áreas da economia. Até fevereiro nós tínhamos a expectativa de uma safra bem melhor do que a safra passada. Uma área secolhida superior a 7,7 milhões de hectares. Uma produtividade em uma condição melhor ainda do que o ano passado. O setor tinha investido muito em reforma do canavial. Estava se preparando para essa safra e a expectativa de uma hora para outra muda. Ela muda primeiro por conta da crise do preço do petróleo dado o conflito da Rússia com a Arábia Saudita. Logo em seguida, passando alguns dias, tem o comunicado da Organização Mundial da Saúde na questão da pandemia e isso vira, sem dúvida alguma, um mundo de ponta cabeça. A safra passada fechou em quase 583 milhões de toneladas, sendo 35% da produção destinada ao açúcar e 65% a produção de álcool, segundo dados da Única, a União das Indústrias de Cana de Açúcar. Para este ano, o número de unidades é bem maior em relação ao ano passado. São 198 usinas na região centro-sul, contra 157 no último ano. O diretor técnico explica que a indústria se preparou e investiu para focar mais na produção de etanol e vai sofrer com a queda da demanda e do preço no cenário atual. Nós terminamos a safra passada vendendo o etanol nas usinas, livre de tributos, na ordem superior a R$ 2,00 por litro. A semana passada estava abaixo de R$ 1,30 por litro de etanol. Então, a queda chegou a 40% entre o fim da safra passada e o início dessa safra. Então, ele está nesse patamar, um patamar, sem dúvida alguma, que nem as empresas mais eficientes conseguem ter um nível mínimo de remuneração. O setor de produção de açúcar e álcool emprega 400 mil pessoas só no estado de São Paulo. No Brasil, são 750 mil funcionários. Sem saber o que esperar do futuro, não dá para criar expectativas. O que nós queremos é um financiamento, ninguém está pedindo nada diferente do financiamento para sustentar esse período, onde a demanda não acontece, para depois você quitar esse empréstimo da estocagem no momento que o mercado volte na normalidade ou próximo de sua normalidade. E para você continuar bem informado, cuidando bem da sua propriedade, tem curso do Senar Goiás à distância. Olha só, tem curso para você, o Programa de Produção Vegetal. Três cursos, pós-colheita de grãos, cultivo e produção de cana-de-açúcar, cultivo e produção de grãos. Matrículas abertas para você, tem mais informações lá no ead.senargo.org.br. E depois do intervalo, por causa da crise causada pelo coronavírus, o produtor reduz a área plantada de milho. E mais, nós vamos mostrar que o melhoramento genético bovino se tornou fundamental para aumentar a lucratividade dos pecuaristas. Me espero, já volto. De volta com o AgroRecord, a gente mostra para você agora que a pandemia do coronavírus não alterou o trabalho na zona rural. Todo dia tem serviço. O que mudou nesse período foi a quantidade plantada nas propriedades. As incertezas em relação ao futuro fizeram os produtores diminuírem a produção. É tempo de cautela na zona rural. Esta é a época ideal para o plantio do milho. Quem trabalha com o grão segue num ritmo um pouco menor. Essa área aqui, Sérgio, a gente vê que foi uma das primeiras que você plantou. No dia 20 de março, mais ou menos. E você deve colher agora, lá para o fim de junho, isso aqui? Isso. Normalmente, o ciclo dessa cultura é em torno de 90 dias. Se tiver alguma interferência por causa do clima, por causa do frio, pode alongar um pouquinho, mas é em torno de 90 dias. Mas não deve ter essa intercorrência por agora, né? O clima está bom, está favorável? Está. Só se vier um frio mais intenso, aí atrasa um pouquinho o ciclo da cultura. Agora, o que pode atrapalhar também são as pragas, né? É algo que vocês têm que ter controle o tempo inteiro aqui? Justamente. Tem uma praga nova aí, que é a cigarrinha, que transmite uma virose. A gente tem que estar dando combate uma, duas vezes por semana. E outra praga muito forte nessa cultura é a lagarta do cartucho. A gente tem que dar combate também toda semana. Dólar muito alto para vocês também. É outro ponto que afeta também, né? A questão dos insumos, por exemplo. Esse ano está um ano crítico, porque o dólar subiu demais. Todos os insumos, adubo e defensivo, é dolarizado, né? Quando o dólar sobe automaticamente, eles sobem o custo desses produtos. E a gente utiliza esses produtos aqui diariamente. Então, está ficando difícil. A gente nem sabe como é que vai, se a conta vai fechar ou não vai. Nós estamos apostando no escuro esse ano. Segundo o levantamento, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, A safra 2019-2020 deve ter uma produção de pouco mais de 25 milhões de toneladas de grãos em Goiás. O que significa um aumento de 4,5% e deixa o Estado como o quarto maior produtor do país. Mas na prática, com a instabilidade causada pelo novo coronavírus, os produtores estão arriscando menos. Nós estamos com medo do consumo cair muito, né? Em consequência da pandemia, em consequência dos desempregos que estão acontecendo. Então, a gente está apostando menos, arriscando menos. Mas vocês já perceberam aí uma diminuição com seus clientes mesmo, deles falarem, olha, esse ano vai ser um pouco menos. Vocês já perceberam isso? Já, já percebemos. Aliás, eles perceberam e me passaram que o consumo desse tipo de alimento aqui já caiu o consumo. Inclusive, o ano passado também, o meu escalonamento era maior, eu plantava 15 sacos de semente por semana. E hoje eu estou plantando 10, justamente por causa disso, por causa do consumo que a gente está achando que ainda vai diminuir mais. Todos nós temos que ficar mais firmes, né? Temos fé que pensar que tudo isso logo vai passar, né? Bom, gente, agora eu quero deixar um abraço carinhoso para você que assiste o nosso AgroRecord, o Suzano Batista de Oliveira, o Francisco de Senador Canedo, o Ronaldo lá do setor Crimeia Leste também, ó. Um beijo, um cheiro para vocês e obrigada pelo carinho, viu? Agora a gente tem um vídeo aqui de um telespectador que está com dúvida sobre a plantação de milho dele. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Aqui é o Luizinho, do sítio Eldorado. Juliano, eu tenho uma dúvida aqui. Eu plantei um milho aqui em casa, esse ano, teve um lado, um terreno que ficou legal. Tem um milho até bom, parecido com esse aqui, uma espiga grande, certo? E do lado de fora, não sei se eu adubei demais, eu pus adubo na planta e pus depois uma cobertura. Aí o pé de milho cresceu mais de dois metros, ficou muito grande, umas espigas assim, ó, comprida e parece que não engranou direito. O que é isso? Gostaria que você informasse alguém aí para mim, para a gente tirar essa dúvida. O que aconteceu que o milho não engranou, cresceu e não engranou? Um abraço para todo mundo, do Luizinho. Oi, seu Luizinho, obrigada pelo vídeo. Claro que a gente foi atrás de buscar uma resposta para o senhor, né? Nós vamos pedir para um técnico para explicar para a gente o que pode ter acontecido aí com a plantação de milho. No próximo programa, nós vamos mostrar aqui para o senhor, tá? Obrigada pela audiência, viu? Você também pode sugerir pautas e enviar vídeos para a gente. É só anotar o nosso WhatsApp, 982220018. Você também pode assistir as nossas reportagens lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Recortev Goiás e também nos acompanhar no nosso Instagram, arroba Recortev Goiás. Olha, o melhoramento genético bovino através da inseminação artificial se tornou hoje fundamental para aumentar a lucratividade dos picuaristas. Em boa parte das fazendas de produção de leite, mesmo nas pequenas, o investimento em embriões já é uma realidade. Eu fui até uma fazenda em Bela Vista de Goiás para conhecer esse trabalho. O dono tem um dos maiores bancos genéticos de gir leiteiro do Brasil e vende embriões para vários estados e também para outros países. Acompanhe comigo. Nesta propriedade que fica no município de Bela Vista de Goiás, do rebanho que ultrapassa mil cabeças de gado, tem mais de 300 doadoras como essa que está sendo aspirada por um médico veterinário. Nós viemos acompanhar esse trabalho. Aqui já está o gado que foi separado, as fêmeas que vão ser aspiradas. Aqui, ó, ficam num ambiente bem tranquilo, inclusive tem até uma música suave. E aqui o Amarildo vai explicar para a gente como acontece esse procedimento. Amarildo, quantos animais é possível a gente fazer num mesmo dia, nesse método que está sendo feito aqui agora? A gente espera ter aproximadamente 80 animais nascidos na propriedade. Do curral, os embriões seguem para o laboratório da fazenda e passam por uma pré-seleção. Depois que esse material vem aqui para o laboratório, ele passa pelas mãos do Wender, que é selecionador de ósseo. Para a gente entender um pouquinho melhor, aqui fica toda a identidade desses embriões. Ele vai contar para a gente aqui qual é a leitura que ele está fazendo hoje desses embriões que estão passando aqui por ele. Você conta para a gente, Wender? O material que vem do curral, eu chego aqui para mim, eu faço a lavagem e eu jogo nessas placas que eu vou selecionar. Depois que eu terminei, aqui eu fiz uma seleção, eu fiz a contagem, eu vou para o gás. Eu passo um gás, uma mistura primária que a gente tem no laboratório, que eu trago para o curral e eu chego aqui e monto. E passo esse gás e guardo na estufa. Essa estufa já vai preparada para um outro laboratório. Como é que é esse preparo dela? Sim, aqui eu já jogo os materiais que eu seleciono aqui, pré-seleciono, leva para outro laboratório em Goiânia, fica em Goiânia. Lá a moça vai fazer outra pré-seleção e assim a mistura do sêmen. Para garantir a qualidade? Garantir a qualidade. O proprietário da fazenda optou pela venda dos embriões há mais de 10 anos, porque observou a necessidade do mercado de melhorar o rebanho. O produtor de leite, principalmente, ele viu a necessidade de melhorar a qualidade do leite e profissionalizar o setor. Segundo o pecuarista, nos últimos anos a atividade teve um crescimento bastante expressivo, sendo procurado por pecuaristas do mundo todo. Mas ele acredita que, se planejado, é um método acessível também para o pequeno produtor. O governo criou várias linhas de crédito hoje que financia esse tipo de produção. Evolução e tecnologia que chegaram ao campo e tendem a avançar cada vez mais. Estamos produzindo, de média, acima, desde as primeiras crias, acima de 35 quilos de leite. Isso mostra que o caminho é esse. A gente ganha muita produtividade. E o produtor de leite, tanto o pequeno produtor como o grande produtor de leite, entendeu isso. Precisa ganhar tempo. E ganhar tempo é adquirir genética com qualidade. Mas não é simplesmente gostar de animais e começar a atividade. É preciso muito planejamento e trabalho para oferecer um produto de qualidade. A raça escolhida aqui é a Gir, muito dócil e resistente ao clima. Aqui recebem tratamento de primeira linha. As doadoras ficam em um pasto separado. Essa aqui, por exemplo, vale mais de um milhão e meio. E já ganhou vários prêmios. E quando você está comprando sêmen, óvulo ou comprando nesse mercado, o que é que você está comprando, por exemplo, de um animal assim? Amarildo, o que é que vem dessas características? Essa aqui é a domada. É a grande campeã, a última grande campeã de Goiânia, da exposição de Goiânia, tanto de pista como de torneio leiteiro. Uma vaca de 67 quilos de leite, com alta produtividade. Bela característica racial, né? Uma vaca encorpada, uma vaca bem... Produto de 50 anos de melhoramento genético. Então, isso aqui, o camarada, quando compra um embrião de um animal desse, ele ganha tempo na criação dele. Ele ganha 50 anos de melhoramento genético. Porque vai nascer na fazenda dele, em tempo real, o que está nascendo na minha fazenda, filha dessa vaca. Antigamente, o produtor não tinha como escolher. Ele tinha que deixar nascer na fazenda dele. O macho ou o fêmea? Ele tinha que esperar para saber. Esse problema agora não existe mais, né? Antes era um problema isso, né? É, isso aí era um problema que atrasava muito a pecuária leiteira, né? Tanto a pecuária leiteira quanto a pecuária de corte. Hoje é feito o trabalho de sexagem, né? Então, nasce tudo de sexado. Nesse caso aqui, a gente faz a sexagem de fêmea. Todas essas filhas dessa vaca aqui vai nascer fêmea com o trabalho que a gente faz. Neste outro pasto, ficam as vacas prenhas, que recebem alimentação diferenciada. É chamada a área pré-parto. Aqui nesse piquete, ficam as vacas que estão mojando, que estão próximas já de parir. E essa aqui deve estar de quanto tempo, hein, Amarim? Aqui nesse pasto, entram as vacas que entram no nono mês de gestação. Aí é feito uma seleção e coloca elas nesse pasto já, que é o último mês de gestação. E aí é feito todo um trabalho já de alimentação diferenciada. Um trabalho de treiná-las na ordenha já, para que quando ela parir, ela não tenha estresse com a ordenha. E ela recebe uma alimentação diferente aqui também, já ou não? Uma ração diferenciada. Uma ração que já, tentando já melhorar a lactação dela já. Então, preparando para ela possa parir saudável, né? E dar a quantidade de leite que a gente espera dela. Certo. De todo o investimento que você faz aqui na sua propriedade, o seu carro-chefe é a venda de embriões e sêmen? Depois vem, o que vem depois? Vem o leite? Não, depois vem a venda de animais e depois o leite. O leite hoje... E o leite é um produto muito rentável, né? Aqui na fazenda, porque nossos animais aqui estão tudo com lactação acima de 35 kg de lactação. O processo de seleção que a gente faz, a gente fez com que as nuvilhas nossas, na primeira cria, tanto o girolando como o giro, já estejam atingindo um alto índice de lactação. Falando no leite, olha o leite indo para a cidade, ó. Esse é o leite A2A2, que é um dos leites mais procurados hoje no mercado, que tem uma diferenciação de preço excelente em relação ao leite A1A1, né, Marilu? Exatamente. Ele é um leite que tem um valor comercial muito grande e tem também uma qualidade muito boa, né? Porque eu mesmo sou alérgico ao leite e aqui na fazenda, todo dia de manhã, eu consigo tomar o leite, né? Normalmente, sem ter o problema de estômago, problema de intestino. É mais do que um leite, né? É, eu costumo falar que o seguinte, esse leite A2A2 é como se fosse um remédio, né? Porque ele é muito especial. A população precisa conhecê-lo melhor. Depois que as bezerras nascem, vão para um espaço especial. Aqui onde estamos é chamado de maternidade, de berçário. Ali naquelas baias, ó, estão as bezerras de apenas uma semana. E todo esse ambiente aqui é voltado para extrema higiene. É preciso que até certa idade isso seja o carro-chefe, para que esses animais cresçam com extrema qualidade, né, Marildo? Exatamente. Aqui a gente faz um trabalho desde de como pegar o bezerro que pare lá no pasto, né? Para não ter problema de amanhã ter uma hérnia, né? A forma como pega, como carrega, traz aqui para esse ambiente. É um ambiente onde é totalmente esterilizado, totalmente... A limpeza é muito grande. A gente proíbe as pessoas de adentrarem aqui para trazer infecção aí para os bezerros, né? Então, é um ambiente que você vê que os bezerros nossos, desde o primeiro dia de dia, não tem problema de infecção intestinal, não tem problema de doença. Você vê que os bezerros estão fortes. Por quê? Nos primeiros dias de vida, até o sétimo dia, todos mamam o colostro, que é colocado naquela recepiente lá. E eles mamam o colostro. E desde os primeiros dias de vida, é dado para ele um feno triturado, onde a gente coloca água de boa qualidade, água clorada de poço artesiano, coloca um sal já e é colocada uma ração peletizada, para ele, ao comer, não aspirar e ir para as narinas dele. Então, você vê um animal com muita qualidade. No sétimo dia, a gente faz todo tipo de vacina, inclusive vacina contra machite, vacina contra raiva. E ali, com isso, você tem um animal com boa qualidade. Esse trabalho aqui, aqui tem os bezerros de no máximo 30 dias. Depois de 30 dias, é levado para outro tipo de baia e depois de 90 dias, é levado para os pastos. Tudo isso para garantir a qualidade do ciclo, que tende a se repetir cada vez mais rápido no campo e trazer cada vez mais lucratividade. Aquele que não profissionalizar o setor, aquele pequeno, ou médio, ou grande produtor, que não estiver profissionalizando, buscando uma qualidade de genética, ele, infelizmente, vai ficar à margem do processo. Ah, gente, tão gostoso de ir lá, fazer essa reportagem. O rebanho todo, as vacas são todas assim, dóceis demais, né? Agradecer ao Amarildo, que sempre recebe muito bem a nossa equipe aqui da TV Record, do Agro Record. E agradecer, parabenizar, porque ele está sempre muito ligado, né? Investe muito em tecnologia e modernidade no campo. Um beijo grande para vocês e a gente se encontra na próxima semana em mais um Agro Record. Tchau, bom descanso. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém